Bom dia! Nós agradecemos a participação aqui no 17º Congresso do Fórum Brasileiro de Cinema e Audiovisual, Focine, que este ano é sediado com muito orgulho aqui na Universidade Federal do Pará. Eu sou a Ângela Gomes e estou aqui para mediar essa mesa, essa conversa, dessa mesa 11, intitulada Práticas Pedagógicas e Articulação Política. Esta edição comemora os 10 anos do curso de Cinema e Audiovisual da UFPA e tem como tema conexões e resistências audiovisuais, ações e perspectivas para mundos emergentes. Nos vemos diante de novos mundos, novos desafios, novos olhares, novas conexões. Neste cenário, somos convocados à resistência, à ação, ao ensino que não se limita à troca de saberes, mas, sobretudo, a imaginar a possibilidade, possibilidades e apontar soluções duradouras que contribuam de forma efetiva no processo de capacitação acadêmica do profissional do audiovisual. Bom, participe aqui pelo chat, quem está aqui acompanhando a gente pode participar com perguntas pelo chat, fazendo interação pelo chat, mas, bom, não, melhor, quem quiser perguntar, fazer pergunta direta, os participantes da mesa, vamos fazer pelo QIA, e quem quiser fazer interação, faz pelo chat, para ficar mais organizado aqui, para o pessoal aqui que está monitorando. Nós temos, então, essa mesa, a participação do Alfredo Manevi, Bete Jaguaribe, Tatiana Carvalho Costa e Aila Gomes. Vou apresentar cada um, a gente tem, então, uma fala de cada uma, de 15 a 20 minutos, depois a gente faz uma interação na mesa e depois a gente abre, então, para os demais participantes do fórum, dessa mesa, desse momento, através das perguntas. Eu vou aqui fazer por ordem alfabética, para ser bem democrática, então, a gente tem aqui como participante da mesa o Alfredo Manevi, que é professor de cinema associado da Universidade Federal de Santa Catarina, é co-organizador do livro Depois da Última Sessão de Cinema, São Paulo, Audiovisual, Democracia, pela editora Autonomia Literária. Ele presidiu a SPCIM de 2014 a 2015 e foi secretário executivo do Ministério da Cultura, de 2008 a 2010. Bem-vindo, Manevi, obrigada por estar aqui participando com a gente. Eu que agradeço, Angela. Obrigado. Prazer estar com vocês. Obrigada. A gente também tem na mesa a Bete Jaguaribe, que é doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, onde também realizou mestrado em História Social e a graduação em Jornalismo. Ela tem experiência na área de gestão pública, com ênfase no audiovisual e na formação em artes. E coordenou projetos no Instituto Dragão do Mar, de Artes e Indústria Audiovisual, e no Biro de Cinema e Vídeo do Ceará. Na gestão do ministro Gilberto Gil, ocupou a chefia de gabinete da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Atualmente, ela é diretora de formação e criação do Instituto Dragão do Mar, Porto Iracema das Artes, e coordena o curso de cinema e audiovisual da Universidade de Fortaleza, a Unifor, onde também é professora. Obrigada, Bete, pela presença e pela participação. Obrigada, gente. É um prazer. Temos também a Tatiana Carvalho Costa, que é doutoranda do PPG com a UFMG, docente no Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte, nos cursos de cinema e jornalismo. Ela é coordenadora de projetos de extensão universitária que discutem questões raciais e de gênero. Na UFMG, ela integra os grupos de estudos e pesquisa Coragem, Comunicação, Raça e Gênero, e Poéticas da Experiência, além de ser colaboradora do NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. É integrante do FICIN, o Fórum Itinerante de Cinema Negro, e conselheira da APAM, a Associação de Produtores do Audiovisual Negro. Participa do movimento de artes cênicas Segunda Preta e colabora em festivais de cinema e cineclubes, como curadora, programadora e júri. É coautora dos livros Olhares Contemporâneos, de 2011, e Mulheres Comunicam, Mediações, Sociedade e Feminismos, de 2016. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada por participar com a gente. Obrigada. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui nessa mesa com pessoas que eu admiro tanto. Obrigada. Obrigada. Temos também a Aila Gomes aqui conosco. A Aila tem formação em Antropologia pela UNB, em Direito e Direito Constitucional Público. Ela atua desde 2010 no setor audiovisual, realizou diversos projetos em diversas áreas do audiovisual, e foi parceira e colaboradora do Cabiria, prêmio de roteiro de 2016 a 2018. Conselheira da API, Associação de Produtores Independentes do Audiovisual Brasileiro 2018 a 2020, e é associada à Cônia, Conexão Centro-Oeste-Norte-Nordeste, e do Mais Mulheres Lideranças do Audiovisual. Em agosto de 2019, a Aila atuou como representante setorial no Congresso Nacional, participando ativamente da construção da Frente Parlamentar em Defesa do Cinema e Audiovisual Brasileiros, e das discussões sobre as alterações da Lei do SEAC e do PL sobre o VOD. Obrigada, Aila, por estar aqui. Bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer enorme compartilhar aqui com vocês. Então, vamos iniciar a nossa discussão, então, dessa mesa, Práticas Pedagógicas e Articulação Política, que tem a seguinte emenda, para nortear aqui a nossa conversa, eu vou ler essa emenda, que é a seguinte, Os desafios contemporâneos do setor audiovisual fazem emergir uma necessidade premente nos ambientes de formação, que é incrementar os planos de ensino, os currículos, as publicações e os debates sobre política audiovisual e cultural. Como fortalecer? Essa é a questão que fica, né? Como fortalecer a formação dos jovens, neste sentido, preparando-os para o que está por vir e gerando as novas lideranças do audiovisual? Então, para essa conversa, eu deixo a palavra com o Alfredo Manevi para começar esse nosso papo aqui nesta mesa. Alfredo, é com você. Obrigado, Ângela. Então, bom dia a todas e a todos. Tatiana, Tainá, Lila, Beth, companheiras de mesa, estou honrado aqui de estar com vocês. De responsabilidade de ser o primeiro a falar, de ter um tema complexo e que está colocado hoje de uma maneira muito forte e central nas questões da formação e do futuro do audiovisual, da produção audiovisual brasileira, né? Com a crise que a gente atravessa no plano democrático, no plano das instituições, no plano da descontinuidade das políticas públicas. Então, pensar a formação, pensar o lugar da universidade pública e privada também, né? Do sistema de formação que tanto se ampliou na última década e que foi responsável pela inclusão, teve impactos muito significativos na pesquisa, na produção audiovisual, né? A gente percebe o quanto que essa expansão dos cursos de audiovisual pelo país, tanto na graduação como na pós-graduação, tiveram um impacto muito significativo na paisagem cultural brasileira, né? Muito rapidamente. Acho que foi uma das grandes novidades que a gente tem que destacar. Mas estamos em xeque. Estamos num momento onde esse ciclo que vínhamos de avanços na produção cinematográfica brasileira, na formação, na constituição de um campo e da incorporação da diversidade em todos os sentidos, né? Aspetos que estavam avançando e estavam em pauta fortemente na última década, entram em xeque de maneira direta, frontal, né? E qual o nosso papel nesse momento? Tanto no plano das ideias, né? Da compreensão, no diálogo com a formação, com os estudantes, também na ação política. Acho que são questões que vão estar aqui hoje nessa mesa. E eu trago aqui algumas questões para a gente discutir mesmo e pensar juntos que caminhos podemos trilhar. Eu acho que tem um aspecto que a gente tem que pensar e que é essa questão dos ciclos, né? Os ciclos que marcam o cinema e a própria democracia no Brasil, né? De maneira... Nossa democracia é instável, né? Não tivemos duas grandes ditaduras aí no século XX. Vínhamos de uma consolidação a maior de muitos, a maior de todas, né? Na Nova República. E esse período grande que tivemos de democracia entrou em instabilidade, em ruptura nos últimos quatro, cinco anos. E isso tem relação direta com o campo audiovisual, que é um sismógrafo, né? Está no epicentro da questão democrática, né? Não tem uma coisa... Uma coisa está relacionada diretamente com a outra. Nesse livro que eu co-organizei e acabamos de lançar, depois da última sessão de cinema, a gente entrevistou algumas pessoas, várias pessoas, né? Da produção do pensamento, da pesquisa, da distribuição, da exibição em São Paulo, né? Que participaram das políticas públicas em São Paulo, na construção da SPCINE, na construção de um projeto local e nacional de política de desenvolvimento para o audiovisual. E tem uma fala que me chama muito a atenção, que é a fala do Hugo Giorgetti, é um cineasta que eu admiro muito aí pela sua carreira, mas também pelo seu pensamento, que ele diz, o cinema acompanha as crises do Brasil, né? Acompanha... É uma relação direta entre uma coisa e outra, e é muito simbólico, não acho que é casual, que o primeiro ato do governo Bolsonaro tenha sido de instituir o Ministério da Cultura da sua existência, né? Assim, o primeiro, muito simbólico, não acho que é algo pequeno que a gente possa tratar como meramente periférico no projeto em curso, porque me parece muito claro que o projeto que está em marcha atualmente em Brasília tem muita clareza da centralidade da cultura, né? Uma clareza ao revés, né? É uma centralidade no sentido de que eles têm muita clareza que é no campo da cultura, que a guerra é cultural, a guerra é híbrida, tem que ser feita, né? E isso é muito curioso, porque nos governos... Nos governos Lula, nos governos Dilma, nos governos democráticos que tivemos antes do governo Bolsonaro, uma das nossas grandes lutas, nós aqui todos, né? E todas, tivemos... Foi defender a centralidade da cultura, a importância da cultura, e muitas vezes tivemos dificuldade de compreensão, né? Nos nossos próprios governos de entender que essa era uma pauta... Avançamos muito, avançamos imensamente, mas não satisfatoriamente em termos de uma incorporação plena da compreensão de que é no campo da cultura, no campo simbólico, onde as mudanças mais estruturais e profundas também se dão, né? E onde é preciso considerar que a transformação social se dá num plano de distribuição de renda, distribuição de oportunidades, de mexer na estrutura econômica do país, mas é preciso também estabelecer fluxos e processos culturais que consigam trabalhar a questão da democracia, que se mostrou muito frágil, né? Se mostrou a brecha de espaço para um processo autoritário, né? Ideias de intolerância. Estavam todas ali e encontraram espaço para crescer, né? Então, não é por acaso que o Ministério... E acho que essa é uma questão muito importante, porque eu vejo que toda a discussão hoje da crise do audiovisual e da legislação, das lutas em que estamos envolvidos e das defesas que fazemos e são necessárias, do fundo setorial, das políticas públicas, do desmonte da pós-graduação, das políticas nacionais para o fomento ao cinema, ao audiovisual, na ANCIN, as questões de regulação, são lutas essenciais. Todos aqui estamos, de alguma forma, envolvidos em alguma frente, em alguma luta parlamentar, em alguma luta da frente, frente parlamentar, essencial, um trabalho extraordinário que vem sendo feito de resistência, que eu exalto aqui como uma frente central, mas eu chamo a atenção para um aspecto. A ANCIN, a Agência Nacional dos Cinemas, políticas setoriais, elas são muito frágeis sem a existência de uma política cultural, sem a existência de uma política macro para a cultura e para a educação. E me parece que o enfrentamento tem sido feito no plano das questões de produção, das questões do fomento, das questões que são necessárias, temos que lutar aí também, mas a inexistência de um ministério e a dificuldade de que essa questão se coloque de maneira efetivamente no mais alto nível de responsabilidade, tanto do presidente da República, quanto de uma presença simbólica no Estado brasileiro, é a brecha e a forma pela qual esse desmonte está acontecendo, de maneira, em todas as áreas, na Fundação Palmares, na Lei Rouanet, no IPHAN, com o aparelhamento do IPHAN e o desmonte da política de patrimônio e memória. Então, a ANCIN é parte desse sistema, mas, sobretudo, a questão do Ministério da Cultura, da política de cultura, que paralisa, em alguma medida, o próprio trabalho da ANCIN, que depende da existência de um ministério para poder funcionar, independente das questões internas da ANCIN, das forças que estão ali dentro, dos diretores ABCD, de ter um pastor como diretor, essas questões são importantes, mas, sobretudo, o que parou a ANCIN efetivamente foi não haver um Ministério da Cultura respondendo politicamente e podendo ser pressionado, como outras áreas vêm fazendo, na educação, no meio ambiente, os indígenas, a luta dos indígenas decisiva, enfrentando essa questão, por exemplo, no caso do meio ambiente, levando à demissão do ministro Salles e tentando frear isso num plano, obtendo uma vitória política importante, que é tirar um ministro que encampava esse desmonte na área ambiental. Então, na cultura está funcionando mais exatamente porque não há Ministério da Cultura, tudo fica no nível burocrático e obtuso da estrutura institucional, e é muito mais fácil para o governo fazer essa paralisia, promover essa paralisia, e gerando uma dificuldade de reação também, porque não há... O ministro do turismo, que é o grande responsável, ele hoje tem uma vida tranquila, vamos dizer assim, ele não é responsabilizado publicamente pelo desmonte, como foi, por exemplo, o Ipojuca, na época do Embra Filme, como foram outras figuras que encarnaram esse espírito de destruição que está colocado. Então, tem uma inteligência nessa estratégia deles. É preciso reconhecer isso. Há uma estratégia. Eu discordo da análise de que é caos, é ter uma confusão, de que o problema é que o setor está desorganizado na sua luta, de que eles têm uma estratégia. E eu diria, muito bem sucedido, de enfrentamento da produção cultural brasileira, e de... Acho que o primeiro ponto é reconhecer que há uma forma de trabalhar por parte desse governo que tem uma estratégia e tem... E passa de um lado, exatamente, pelo esvaziamento dessa dimensão cultural no plano político e simbólico. Então, uma desresponsabilização que impede, inclusive com alguns espantalhos, como o próprio secretário, que é colocado ali para apanhar mesmo. E quanto mais ele apanhar, melhor para ele, porque ele ganha pontos e milhagem pela lógica bolsonarista. Para ele, é visibilidade. mas quem tem a caneta, quem é responsável efetivamente pelo orçamento, pelas políticas, e em última instância, que é o ministro do Turismo, ele, na verdade, é um deputado por Pernambuco, possivelmente, talvez seja reeleito, não vá. Então, isso funcionou, tem funcionado. A forma pela qual o governo conseguiu colocar a cultura numa situação de completa... Acho que isso é um aspecto importante. Outro aspecto que eu acho que também não pode ser subestimado é a dimensão geopolítica, que é... O governo Bolsonaro negociou a questão do audiovisual. Eu acho que isso tem que ser colocado mais claramente. Eu vejo, às vezes, uma análise que eu discordo no nosso campo, dizendo que, na verdade, é porque não é importante para eles. É muito importante. e é tão importante que foi negociado inicialmente, já antes, no governo Temer. Foi uma parte da negociação, da entrada de Temer no governo, foi a questão do audiovisual. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque, quando estávamos no governo Lula, a Beth pode falar disso também, recebíamos muita pressão internacional para que a Ancine não atuasse. isso parte do lobby muito forte da indústria, que é um jogo muito pesado de interesses econômicos, de balança comercial. Então, era todo ano recebendo pressão para que o Brasil atuasse contra a pirataria, basicamente, e que não fomentasse o audiovisual brasileiro, por entender que isso infringia a regra de liberalismo econômico da Unicê, e que ameaça de retaliação em relação ao agronegócio brasileiro para a venda nos Estados Unidos, se o Brasil continuasse fomentando o audiovisual, ou criar as cotas, ou a lei do SEAC. Então, isso foi sempre muito claro, muito, até sincero da parte deles, de chegar e dizer, olha, nós não queremos isso, e ameaçamos vocês por retaliação comercial e política se vocês continuarem protegendo a ciência. ministro Gil, ministro Juca, o setor sempre atuou no sentido de defender a soberania e defender a cultura como um aspecto central que não poderia ser negociado, pela convenção da Unesco e tudo mais. E eu acho que esse foi um ponto de negociação claro para mim, a entrega desse setor estratégico, bilionário, para uma recomposição de poder no país, onde não é pouca coisa você entregar o setor audiovisual de um país, porque o Brasil é um mercado bilionário de consumo, é um mercado disputado pelos estudos, disputado, então somos muito importantes, estamos entre as dez economias do mundo e no audiovisual isso é uma fatia do bolo que eles têm muito interesse e isso se refletia muito nessas conversas. Então, acho que Temer negociou isso e Bolsonaro sinalizou muito bem isso quando sentou com o Trump logo no início e mudou a legislação brasileira e a regulamentação para atender a fusão da Time Warner com a AT&T, que não poderia pela nossa legislação e ele mudou, atropelou a legislação atendendo o pedido de um presidente de um outro país e desmontando o nosso arcabouço legal. Eu estou dizendo isso porque eu acho que essa estratégia pode parecer olhando de fora e pela forma como o próprio bolsonarismo se comporta nas redes e cria factórios e cria fake news e cria essa permanente caos, pode parecer que é só o caos que governa, mas eu acho que temos que tentar enxergar que existe uma lógica nessas ações, que essas ações elas... E aí eu coloco um terceiro elemento e já vou indo para o fim para não tirar o espaço das colegas aqui de mesa que eu gostaria de ouvir, que é o TCU, que é essa questão dos órgãos de controle, que também é apresentado de maneira, eu acho, eu tendo a discordar muitas vezes, que é a ideia de que a Ancine teve muita prestação de conta, a produção audiovisual brasileira se atrapalhou nas prestações de conta e há ali um passivo muito grande, há uma narrativa que se coloca que parece transferir a responsabilidade do que está acontecendo, há uma espécie de desorganização ou falta de profissionalismo do setor audiovisual ou da própria Ancine que não tinha estrutura, isso não é verdade e vou explicar porquê, por uma experiência que eu tive com a Lei Rouanet e com o Tribunal de Contas lá naquele período do Ministério, a Lei Rouanet tem uma prestação de contas muito maior do que a Ancine e outros ministérios da Esplanada, inclusive na área do agronegócio, tem prestação de contas maiores que a Ancine, nunca um tribunal parou uma agência ou um órgão de Estado por causa disso, isso não tem paralelo, passivo de prestação de contas, dificuldade funcional de dar contas, é um fato grave que precisa de reforço administrativo, mas o que é muito claro é que o governo Bolsonaro, o Poder Executivo abriu mão de fazer o seu trabalho de dialogar com o tribunal e fazer o contraponto como todos os ministérios fazem quando são áreas que têm que continuar existindo, recebendo fomento, o ministério sai de cena e coloca o tribunal de contas com a sua leitura fiscal dentro da Ancine, deixando essa lógica quase policial se estabelecer dentro da Ancine. Isso foi de caso pensado, essa atitude de dizer passam o que tem que fazer, porque o tribunal faz isso mesmo, mas sempre tem um ministério que faz o contraponto e propõe uma solução para encaminhar essas questões de prestação de contas. E foi assim na Lei Rouanet, por exemplo, tinham mais de 20 mil prestação de contas acumuladas desde anos 90 e tivemos que contratar parceristas, tudo negociado com o tribunal, mas se o ministério não existe e se abstém, novamente temos o colapso do sistema. Então, termino dizendo que esse sistema do audiovisual do qual somos parte com universidades, com produção, com Ancine, SPCine, é um sistema, e esse sistema institucional tem no Ancine um dos elos, mas ele não é o único, ele não funciona sem os outros, é isso que eu queria destacar, fica muito essa coisa do Ancine, os diretores do Ancine, mas o mais importante é que, sem ministérios, sem uma política de cultura, Ancine pode ter os diretores indicados por nós aqui, ela não funcionará, não funciona, porque ela não tem essa autonomia, ela não tem, ela depende do orçamento de um ministério, ela depende da aprovação de um ministro e ela ficará asfixiada da mesma forma. Então, acho que essa discussão é importante porque como universidades e pessoas que estão pensando e refletindo e orientando esse debate eu acho que é essencial que possamos contribuir e possamos conversar aqui hoje. Então, isso não vou falar mais porque já falei demais. Desculpa. Obrigada, Alfredo, pela fala, pelo panorama aí, né, que colocou para a gente aí, que realmente faz a gente realmente ver o quão importante é esse tema do forçinho deste ano que é falar sobre isso, discutir sobre todas essas questões no momento que a gente vive, que pede resistência, é um momento de emergência realmente. Então, agora eu vou passar a fala para a Bete para dar sua contribuição aqui para a mesa a partir dessa também, da sua experiência aqui no setor audiovisual, na gestão pública, né, e na formação também, né, no audiovisual. Bete. Oi, gente, bom dia, bom dia a todas e a todos. Queria saudar todos da mesa, Tatiana, Angela, Alfredo, enfim, Ila. Queria dizer que eu estou muito feliz hoje, né, esses encontros têm servido também de alimento para uma resistência aí diante desse quadro tão dramático que a gente está vivendo. Gostaria de abraçar o Alfredo, assim, um companheiro de uma jornada maravilhosa, de uma experiência tão incrível, aí eu gostaria de... Eu sempre falo isso porque a política foi tão criminalizada que eu me obrigo sempre a nomear pessoas. É um gesto de acentuar experiências que, no caso específico do cinema, foi tão importante. Então, um companheiro de uma jornada importante, que eu acho maravilhosa, uma aventura maravilhosa. Estou falando do período do Ministério do Gilberto Gil, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do secretário de audiovisual Orlando Senna. Estou muito feliz de reencontrar o Alfredo nessa mesa de mulheres falando sobre esse tema que a mesa nos propõe. Então, gostaria de saudar o curso de cinema da Universidade Federal do Pará, agradecer o convite, falar da importância dessa temática aqui, dessa mesa, práticas pedagógicas e articulação política. Eu acho que é muito oportuno porque nesse cenário tão bem falado pelo Alfredo, fica até difícil a gente falar depois que o Alfredo fala, porque ele dá uma dimensão, um panorama por conta dessa experiência de gestão mesmo que vivemos nesse período, dessas tensões todas que ele coloca. Então, foi uma fala muito importante porque tem essa dimensão política. então, essa provocação dessa mesa ela se faz ainda mais importante no ano do centenário do Paulo Freire. Se a gente pensa formação de audiovisual, qualquer tipo de formação nesse ambiente que a gente vive, essa tragédia de saúde, mas maior do que essa tragédia, é uma tragédia política mesmo, porque é um grupo fascista que tirou uma presidenta eleita e fez um projeto concordo plenamente com o que o Alfredo diz. A inteligência na bizarrice, na loucura desse grupo, nessa coisa estranha, esteticamente violenta mais do que politicamente, ela embrulha o estômago da gente. há uma inteligência e é muito clara, se engana quem quer se enganar. Acho que essa análise do Alfredo foi muito rica nesse sentido. Então, é muito pertinente esse debate nesse centenário do Paulo Freire. O que ele recupera ele provoca a dimensão política da formação dos processos de formação? É uma dimensão que foi criminalizada, inteligentemente criminalizada. A história da escola sem partido, tudo isso tem a ver com esse grande projeto. Teve um parceiro aqui que falou que é muito grave a gente construir processos isolados, sem ter essa compreensão da relação entre o que acontece. está tudo muito bem articulado, não tem nada de pensamento caótico, ele está muito organizado nessa perspectiva mesmo de entrega do país, de transformar, no nosso caso, de transformar o cinema e o artista como principal alvo desse projeto. Então, parando para organizar um pouco essas minhas ideias para falar hoje, ideias para compartilhar aqui com vocês, eu me aproximei novamente, foi um ano que a gente se envolveu muito nesse debate do pensamento do Paulo Freire por conta do Centenário e me deparei com uma questão que ele coloca numa entrevista que ele deu em 1978, a gente se aproximou e leu, se aproximou mesmo da obra do Paulo Freire para participar de debates, ele diz assim numa entrevista em 1978, o educador é um político e um artista. vendo a fala do Alfredo, a complexidade do que é esse campo geral do audiovisual, como é que esse debate se aproxima de uma graduação com jovens que entram nessa graduação com 16, 17 anos de idade? É um desafio? Eu nem sei, eu nem tenho nenhuma resposta para fazer aqui, algumas questões para colocar. É um debate muito longe dessa turma que entra no curso. E aí, essa ideia do Paulo Freire de educador, do educador ser político e ser um artista tem a ver com a ideia da criação. Ele diz assim, conhecer é um ato criativo porque você se transforma, portanto, o educador tem que ser um artista nessa perspectiva de criação. Então, ele é um ato artístico, portanto, estético e é político porque tem a ver com a questão do que ele defende de autonomia e de transformação do mundo. Então, é um processo, todos nós sabemos aqui, que falar de um processo de formação de escolas fora dessa perspectiva é formar não cidadãos. são pessoas que vão continuar esses jovens que a gente recebe, a gente sabe muito, a gente que é professor, são jovens que têm um repertório completamente alimentado pelo cinema, especialmente o cinema norte-americano. Então, é muito difícil a gente aproximar essa turma desse debate que a gente está fazendo aqui. É um desafio e é urgente se pensar processos de formação, experiências formativas e façam com que de alguma forma eles se aproximem desse debate. Aí a gente se pergunta como é que a gente faz isso, como é que a gente pega um jovem de 17 anos e faz com que ele viva um processo de aproximação com essa urgência que a gente que já está velho sente na pele, de sobrevivência, inclusive, do campo. Todo esse panorama que o Alfredo disse, como é que a gente faz uma formação que possa criar essas novas lideranças no futuro. Eu sou de uma geração que vivi dentro de um partido político, então, o meu exercício de política foi organizado dentro de um partido, coisa que eles não têm hoje. Não vou aqui recuperar qual é a experiência de vida dessa juventude, a questão da virtualidade, enfim, uma série de questões que a gente sabe aqui, eu não vou aqui repetir. Então, eu gostaria de partir daqui e colocar duas questões. Primeiro, a gente definitivamente colocar a imprevisibilidade na vida da gente. A gente sabe que a vida é imprevisível, mas a gente sempre se organiza para as permanências. Então, pensar no próprio mercado do audiovisual é pensar nisso, porque o mercado que a tecnologia está ali tensionando o tempo todo e que é impossível a gente preparar do ponto de vista técnico, na dimensão técnica, o jovem que vai lidar com essa realidade. Ele não vai lidar com essa realidade se ele não tiver uma formação crítica, complexa, no sentido de conviver com essa imprevisibilidade. Acho que a pandemia radicalizou isso. A gente sabe que a vida é imprevisível, mas a gente não trabalha nessa perspectiva. A gente procura sempre organizar, tentar... E acho que a pandemia colocou isso e colocou... E para o país trouxe, para o Brasil, a gente se sentiu de uma forma muito violenta por conta desse governo fascista, genocida. lembrando aqui a questão muito bacana que o Alfredo falou. Esse governo é tão inteligente para o mal, vamos dizer assim, que a lida com a pandemia foi inteligentemente organizada. É uma matança organizada, a gente está vendo isso agora. fora. Então, com essa tentativa de entender e viver essa imprevisibilidade, acho que a gente, enquanto formador, tem que andar na perspectiva de criar experiências capazes de formação, capazes de favorecer um ensino crítico na concepção do Paulo Freire. É muito importante a gente recuperar toda a vida que me aproximo nessa aproximação com o Paulo Freire, como é potente a obra do Paulo Freire para a gente compreender o que a gente está vivendo hoje. A ideia de uma educação que não preparou o país para enfrentar essa loucura que se estabeleceu. Tem a ver, muito tem a ver com isso. O que o Alfredo disse, que a gente avançou mas a gente não conseguiu criar processos estruturantes que garantisse uma sofisticação de pensamento. Em determinado momento é mais importante você ter uma geladeira do que ter investimento de cultura. Então, entrou aí uma população enorme na área de consumo, o Gessé de Souza fala muito bem disso, mas, ao mesmo tempo, não houve uma complexidade de pensamento para lidar com as questões relacionadas à cultura. Enfim, então, o que a gente faz para garantir, enquanto professor, garantir esses espaços de formação? Então, eu vou dar dois exemplos aqui, eu acho que já está perto de eu concluir. Eu ocupo agora uma situação que é um privilégio. Estou envelhecendo com esse privilégio, porque eu convivo num projeto público de formação em artes que tem um forte programa em cinema e é uma estrutura de matriz muito flexível, aberta. Estou aqui já tentando pensar como é que a gente incorpora isso em planos de ensino, em metodologias, em processo de formação nas experiências. Então, tem essa experiência que é o Porto Irassema das Artes, uma forte formação em cinema e eu coordeno um curso de cinema, uma graduação, não preciso também dizer aqui o que é uma estrutura, a estrutura rígida de uma graduação que impossibilita qualquer invenção de última hora. Então, a gente vive, eu vivo essas duas experiências, eu tenho o prazer enorme de viver essa experiência com um grupo extraordinário de professores e tal, e a gente está trabalhando nesses últimos três anos aí, quatro, com duas questões que a gente tenta nos orientar nessa perspectiva, a ideia de processo e aí no Porto Irassema das Artes, essa experiência, ela é muito potente porque é um curso livre, processo no sentido mesmo de viver uma experiência na imprevisibilidade do que é um processo artístico ou de educação qualquer. Então, a gente inicia o processo de formação e o que vai, o que esse processo vai indicando, a gente orienta uma resposta para esse processo, objetivamente. Se eu estou num processo de formação de um grupo de cinema e desse processo, o grupo de alunos acha necessário ali reunido, encontrar com algum profissional ou algum artista que vai potencializar esse processo, há a flexibilidade da gente viabilizar isso. Então, os processos ganham uma potência enorme. E a outra questão é a questão da cultura e da diversidade. Então, são duas pautas, duas questões que estão muito presentes nesses dois movimentos de projetos de formação. No caso da graduação da Universidade de Fortaleza, a gente vive o que vocês todos vivem, uma certa interdição na condução desses processos, por conta da rigidez de uma matriz, do MEC, enfim. O que a gente tentou criar ali em termos de incorporar um processo de formação que dê conta dessa complexidade, alunos que criem condições para responder essa complexidade, esse panorama mais geral do campo do audiovisual e da cultura. Então, a gente criou um conjunto de disciplina, a gente está saindo de uma reforma de matriz recente, criou um grupo de disciplina chamado Cine Experiência, ela atravessa os oito semestres do curso e ali a gente tem condições de, com um professor titular, incorporar nesses processos, e aí essa previsão ela é orçamentária, então, incorporar nesse processo profissionais, pensadores e artistas relacionados com a demanda desse processo de formação. Então, assim, acho que a gente tem essa tarefa de levar esse debate no sentido de formação de um jovem de uma forma mais crítica e acho que tem locos mais fortemente adequados em disciplinas tradicionais para esse debate. Por exemplo, cinema brasileiro. Eu sou professora de cinema brasileiro e, invariavelmente, quando eles se deparam com o cinema novo, quando a gente vai ler o manifesto Estética da Fome, por exemplo, isso causa um impacto enorme, porque acho que é um momento de deslocamento deles, eles saem daquele paraíso do que eles assistem e entram num cinema que é político. Aí vem de novo a ideia da política. Então, acho que essa formação, já respondendo a pergunta da Ementa, como é que a gente prepara esses jovens incorporando tentativa e o debate político, acentuar e fazer cinema e fazer arte é um gesto político. Isso tem que deixar muito claro. Esse debate tem que entrar na universidade por alguns espaços dentro da matriz e também por essa articulação que se dá. Por exemplo, aqui no Ceará tem uma Câmara Setorial de Audiovisual que a gente participa, onde se dá vários debates, tem alguns fóruns. Apesar desse debate estar muito alimentado por essas essas má compreensões citadas pelo Alfredo, com as quais concordo totalmente. Acho que há uma cegueira de compreender o que está acontecendo nesse ambiente da cultura. Era isso que eu tinha para falar. Eu queria só ler aqui um trechinho, são quatro linhas de uma citação do Paulo Freire no momento de prisão dele, porque tem a ver com a experiência do cinema. Ele estava preso em 1964, numa solitária, e aí chegou o vizinho, um companheiro preso em outra solitária, recebeu frango para o almoço. E aí, através das grades, o companheiro diz assim, professor, hoje temos um almoço maravilhoso. Uma amiga me mandou a metade de um frango e vou repartir para nós. E aí, Paulo Freire diz, e me passou uma parte pelas grades, só víamos nossas mãos no ar, os rostos não. De modo que, até hoje, me lembro do movimento inquieto da mão dele, um movimento solidário e amoroso. Enquanto eu comia o meu pedaço de frango, me lembrava de um momento anterior, dramático e profundamente estético. Mãos que se procuravam no ar para transferir um pedaço fundamental da vida na perna assada de uma galinha. E pensei que, se fosse cinegrafista, ele chamava cinegrafista, um dia inventaria uma situação dessa só para fazer um close das mãos se procurando. Acho que isso é uma citação tão... dá conta, uma metáfora que dá conta do que a gente está vivendo hoje. É um movimento de dar as mãos mesmo clássico de resistência em todas as esferas da experiência social, não só do cinema. Essa é a minha contribuição que eu queria deixar aqui para vocês. Obrigada, Beth. Obrigada por trazer, por nos lembrar de Paulo Freire, do centenário de Paulo Freire, que são os ensinamentos de Paulo Freire. se a gente tiver presente é sempre uma luz para a gente nos caminhos de formação, nos caminhos de cidadania que a gente busca e nesses debates que a gente tem que fazer realmente. Obrigada. E agora, então, eu passo a palavra para a Tatiana compartilhar com a gente um pouco da visão dela e da experiência dela também nessa semana. Teara. Obrigada, Ângela. Já cumprimento também, assim como fez Beth, ou como fizeram Beth e Alfredo, o curso da UFPA e agradeço mais uma vez o convite. Bom dia, quase boa tarde para todo mundo. Muito feliz de estar aqui, de verdade, e achei ótima essa distribuição da mesa porque que vi depois dessas duas pessoas que eu admiro tanto, Beth e Alfredo, me dá mais liberdade, conforto para falar da especificidade que eu quero falar aqui, óbvio que entendendo a conjuntura, mas também entendendo uma dimensão de crise que é no plural e é transtemporal. Aqui eu vou fazer um recorte muito marcadamente racial em função da minha área de pesquisa e atuação e também por motivos óbvios, mas obviamente não só pelo fato de eu ser uma mulher negra, mas porque eu acho importante também localizar essa dimensão da racialidade e um pouco também de gênero na ideia de crise que a gente está vivendo agora, porque a gente está vivendo uma crise terrível, econômica, política, e que em certa medida amplia e a gente pode compreendê-la a partir do que, por exemplo, o Ashirin Bende, o filósofo camaronismo nos coloca como um devir negro do mundo, a precarização e a subalternização chega agora não só a pessoas negras ou não brancas, mas esse estado de instabilidade agora também atinge pessoas não negras no mundo e no Brasil sobretudo, porque, como disseram a Bete e Alfredo, essa nossa crise instalada aqui, política econômica e os viéses perversíssimos dela são programáticos, sobretudo para cultura, educação e direitos humanos. Mas, o que eu menciono como crise no plural, pegando esse recorte específico, esse foco que não é uma especificidade, é algo constitutivo desse país que a gente vive, entendendo pessoas negras como maioria e os problemas relacionados à população negra como algo também constitutivo da ideia de progresso desse país, o progresso desse país sempre foi algo desfavorável a populações não brancas, como genocídio indígena, escravização de pessoas negras, etc. Então, eu quero ampliar um pouco a ideia de conjuntura, não só a localizar nesse momento histórico que a gente está vivendo, entender essa temporalidade de uma crise permanente que diz respeito à racialidade nesse país, e a maneira como isso também nos afeta e agora, com esse governo absolutamente abjeto, a gente sofre um racismo de reação, porque a gente teve, e por isso fico aqui também citando minha admiração por Alfredo e Beth, a gente teve um momento no país em que houve um governo que escutou as demandas de movimentos sociais no sentido de uma correção que houve, ainda que mínima, de situações de subalternização de pessoas negras. Então, as ações afirmativas foram fundamentais na área da cultura e na área da educação para que a gente conseguisse uma pequena alteração que já foi muito significativa no cenário nacional e que incomodou sobremaneira e esse governo aí é também um governo que representa muito bem o racismo dessa sociedade brasileira. Representa porque operacionaliza de um jeito muito cruel algo que é da sociedade. Então, esse governo é também, nesse sentido racial, um sintoma. Ele não é a causa, ele operacionaliza, mas ele é um sintoma de uma sociedade que é racista. Então, minha fala aqui eu quero dividir em três pontos. O primeiro diz respeito a esse contexto brasileiro. O segundo, há uma crise epistêmica, já que estamos falando aqui de educação e eu quero focar nisso. Há uma crise epistêmica no cinema brasileiro. Há uma crise epistêmica no mundo, numa maneira de pensar o mundo. Não à toa as teorias decoloniais estão em moda e autoras, autores negros estão sendo publicados e vendidos com muita força, muita intensidade. E algumas ações no plano pedagógico, entendendo a ação pedagógica como ação política. E Beth falou disso de um jeito muito lindo a partir do Paulo Freire. Então, espero dar conta disso nesses 15 minutos. Bom, o contexto do Brasil, enfim, vou falar muito rapidamente porque Alfredo e Beth já colocaram, a gente tem um cenário recente de políticas públicas de acesso à educação e cultura que aumentaram a participação de pessoas negras no audiovisual por meio das ações afirmativas com, como Alfredo disse, as universidades que não só na questão racial, mas também na questão do gênero e sobretudo na descentralização, tirando o foco do Sudeste. Isso para o cinema foi super benéfico. E, além disso, algo que é pensado no longo prazo, pensando num processo de descolonização do nosso imaginário, que é todo construído em cima de estereótipos relacionados a esse foco que eu estou dando aqui, raciais. Aí a gente tem a Lei 10.639, a Lei 11.645, a primeira que diz respeito a questões afro-brasileiras e a segunda a questões indígenas. E aí, efetivamente, no campo da educação a gente tem dados muito concretos. Entre 2010 e 2019 houve um crescimento de 400% de estudantes negros no ensino superior. E entendendo que isso não chega nem à metade, porque nós não estamos falando de minoria aqui, somos 56% da população. Somos 56% da população, mas esse crescimento de 400% significou um patamar de menos de metade ou um pouco mais de um terço, 38% de estudantes negros em 2019 no ensino superior no Brasil. Nas universidades públicas chegou a 50%, 50,3% em 2019. Além disso, houve ações afirmativas também na cultura com editais específicos, por exemplo, sistemas de pontuação que se espalharam não só no nível federal, mas também estadual e municipal em muitos casos. E que criaram... Então, esses dois pontos criaram condições materiais da presença das pessoas nesses lugares, mas, sobretudo, criaram um horizonte de possibilidade, um horizonte de desejo. Ações afirmativas servem muito para isso também. Não só para criar condições materiais, mas para dizer este lugar é também para você. Então, esse horizonte de desejo fez com que houvesse uma ascensão muito grande de pessoas negras para o audiovisual, ainda não chegando nos lugares de disputa de dinheiro, efetivamente, de poder. A gente tem os dados do Gema e da própria Ancine, que eu não vou ficar repetindo aqui, mas só vou falar de um deles, que é a ausência das mulheres negras na direção de filmes nos circuitos comerciais no Brasil. A gente teve Adélia Sampaio na década de 80 e Glenda Nicasso, Virânia Ferreira e Camila de Moraes agora, recentemente, com longas metragens circulando em circuito comercial. Três nos últimos cinco anos ou quatro. Eu faço curadoria na Mostra Cinema Tiradentes desde 2019 e voltei para a academia, fui doutorado por causa da quantidade, porque Tiradentes começou a pegar dados de raça e gênero na inscrição dos filmes e eu fiquei muito impressionada com os números que começaram a aparecer. E antes de falar dos números de Tiradentes, eu queria reforçar uma coisa. Primeiro, até parabenizar a Forcini por essa iniciativa de produção de dados. A gente tem os dados da composição docente, por exemplo, que foi o mapeamento de diversidade que foi realizado no ano passado. A composição docente nos cursos de cinema, 8,6% são pessoas negras. Esse número tem aumentado em função de políticas afirmativas na pós-graduação. Há um número cada vez maior de mestres, doutores. Infelizmente, o processo de concursos está parado, porque também há esse desmonte programático da educação, mas a gente tem agora um volume muito grande de pessoas negras com doutorado e aptas, portanto, a integrarem os corpos docentes para que esse número possa seguir. E aí, deixa eu só, vou falar muito rapidamente alguns dados dos curtas-metragens de Tiradentes, só para a gente ter uma dimensão, porque meu corpo de pesquisa inicial foi de 630 filmes inscritos, dirigidos por pessoas negras, 630 filmes dirigidos por pessoas negras nos últimos três anos, assim, em Tiradentes. A 92ª edição, que foi em 2019, foram 772 curtas-inscritos, das pessoas autodeclaradas negras, o número é 213 pessoas autodeclaradas negras dirigindo filmes, brancas, 371. mais 232 pessoas não quiseram se declarar, porque a declaração é voluntária. No ano seguinte, 870 curtas-metragens inscritos, 514 pessoas autodeclaradas brancas, 154 declaradas pretas, e 74 declaradas pardas, a soma de pretos e pardos que é negro, segundo o IBGE. E, neste ano, dos 748 curtas-inscritos, 403 pessoas brancas na direção, 124 pessoas pretas na direção e 75 pessoas pardas na direção. Na soma geral dos filmes, chegam a mais de 600 esses três últimos anos dirigidos por pessoas. Esse nome é extraordinário. A primeira vez que eu me deparei com esse número, na primeira edição, eu comecei a chorar e liguei para todas as pessoas negras que eu conhecia que estudam cinema para celebrar. E aí, na minha pesquisa, eu estou chamando esse movimento que gera essa quantidade de filmes de quilombo-cinema. E aí eu faço questão de me remeter a essa trajetória de pensamento da Beatriz Nascimento, que vai falar da dimensão ideológica do quilombo e, sobretudo, do que ela e a Bidia dos Nascimentos chamavam de correção da nacionalidade. O que está acontecendo hoje, e eu, sem dúvida, coloco isso com muita tranquilidade, é um movimento de correção da nacionalidade no cinema brasileiro. O que é o cinema brasileiro hoje? Sem, não dá mais para negar essa produção e essa rearticulação do nosso imaginário feita pelas pessoas negras e pelas pessoas indígenas, porque os cinemas indígenas chegam também com muita força ultimamente. e aí, se a gente tinha Paulo Emílio falando do ocupante e ocupado, e se tinha o cinema novo também falando da estética da fome, numa perspectiva ainda de um sujeito universal, branco, homem, masculino, o universal do brasileiro sempre foi homem, cisgênero, branco. A gente está num momento de questionamento dessa universalidade brasileira, nesse sentido de uma reivindicação de uma pluralidade brasileira. Óbvio que aqui eu não estou dizendo de um processo colonial de inversão de valores e substituição. Isso seria reproduzir a colonialidade. O que eu estou dizendo é esse sentido de ampliação das possibilidades de percepção do que é o Brasil hoje, do que é o brasileiro hoje. E entendendo essa crise que a gente vive agora também como uma crise de reação a um reposicionamento da brasilidade. O eu quero o meu Brasil de volta, que as pessoas tanto diziam quando da eleição do Bolsonaro, diz respeito também a um racismo de reação. A incapacidade das pessoas brancas de sentarem do lado de pessoas negras no avião. E pensando esse avião do cinema brasileiro, quem que cabe nos lugares de poder? Então, esse é um ponto importante, essa criação desse lugar de desejo e possibilidade de existência de um Brasil efetivamente múltiplo como o Brasil efetivamente é. E reconhecimento da humanidade de pessoas negras e da capacidade de pessoas negras de darem conta e de articularem essa humanidade em imagens e sons numa ressignificação do nosso imaginário sobre nós mesmos, entendendo nós aqui num plural bem amplo que é esse Brasil. E, nesse sentido, obviamente que as formações em cinema não dão conta do que tem acontecido agora, das referências que essa moçada articula. Os filmes, os festivais entraram em polapso. A gente tem um caso muito contundente que é o caso do filme Cabela, que os festivais não entenderam em 2015 e depois começar. Aí foi lá para Roterdã, de novo a nossa lógica de ocupado, o ocupante, chegando lá no Paulo Emílio, e chegando aqui que as pessoas perguntam, ué, por que está lá em Roterdã, o desósimo, o bubu e não está aqui no Brasil? O que esse filme tem? Isso denota uma crise na formação em cinema das pessoas que estão em lugares de poder no cinema, que é a falta de compreensão de algo que não diga respeito a esse sujeito universal. Porém, esse sujeito universal, essas narrativas universais, elas são localizadas historicamente, eurocêntricas, brancas, cisgêneras, masculinas. A teoria do cinema que a gente herda aqui no Brasil por meio da USP e com todos os méritos e problemas que vêm nessa articulação USPiana e sem querer falar mal da USP hoje, mas essa tradição voltada para a França, por exemplo, é uma tradição excludente, travestida de universalização, porque o sujeito universal é uma construção da modernidade para criar um marcador hierárquico e todo o outro é inferior a ele. E esse outro, um dos marcadores do racismo no mundo e sobretudo no Brasil é o epistemicídio. Esse outro não produz conhecimento. Esse outro precisa ser tutelado. então a crise epistêmica do cinema brasileiro hoje diz respeito a uma incapacidade desse cinema brasileiro em todas as suas instâncias política, de realização de filmes, na pesquisa, na crítica, de dar conta desses outros, porque a gente não tem aporte teórico na formação do cinema brasileiro para articular um conhecimento e ações políticas para dar conta dessa multiplicidade. E aí, entendendo que a crise é uma crise epistêmica, enfim, poderia citar vários outros exemplos aqui em festivais, a gente teve o debate de vazante em Brasília que também disse disso, ah, estou sendo silenciado, silenciada com uma página na Piauí, sabe? Que silenciamento que é esse? Porque também há uma reação muito forte da branquitude em se proteger e proteger seu lugar de privilégio. E eu imagino que vocês tenham passado por isso, muitos colegas brancos meus passaram por isso, de serem questionados em sala de aula por estudantes negros e acharem aquilo uma agressão, ficarem muito inseguros em seu lugar, que era confortável, de uma universalidade do saber, né? E várias pessoas se mexeram, né? Começaram a estudar intelectualidades indígenas e negras. E aí, eu não estou dizendo só simplesmente da redução que é empobrecedora pela maneira como esse conceito foi interpretado do lugar de fala, não é disso que eu estou falando. é também porque o lugar de fala diz respeito a essa cristalização de uma universalidade e que nomeia o identitário como o outro. Um homem branco cisgênero não se reconhece como uma identidade. mas eu estou dizendo de uma generosidade necessária neste momento para a gente entender que a crise atual é entrelaçada com uma crise permanente no Brasil e diz respeito a essa dimensão da racialidade que a gente não lida com ela. Agora, a gente tem lidado um pouco mais historicamente sobretudo das esquerdas como diz a Sônia Carneiro entre esquerda e direita eu continuo sendo preta porque a questão da classe e outras crises sempre nos silenciam. mas aí de novo eu preciso reconhecer para não ser injusta a extraordinária capacidade e de novo Alfredo e Beth eu tenho que agradecer publicamente inclusive e Orlando Sena e Gilberto Gil e Juca Ferreira por terem sido esses lugares de escuta e operacionalização de políticas públicas que deram conta de absorver as demandas ainda que precariamente ainda que a gente entendendo que poderiam ter sido mais e que houve uma interrupção violentíssima com o golpe dado e com toda a articulação anterior ao golpe em Dilma mas também não é mérito exclusivamente de um governo essa ideia do aquilombamento da Beatriz Nascimento nessa sua dimensão ideológica está lá na década de 70 na fundação do MNU e tudo que se desenrolou depois inclusive para o reconhecimento institucional em nível governamental do racismo no Brasil então são processos históricos que a gente precisa reconhecer e vindos dessa sociedade civil organizada e dos movimentos negros e nesse momento a gente vive essa crise epistêmica que eu acho que é um dos pontos fundamentais que a gente de fato precisa encarar para que não haja lampejos e que esses pequenos lampejos quando gerem bons frutos não sejam percebidos como moda preto está na moda daqui a pouco essa moda passa não é disso que se trata mas é assim que às vezes esse fenômeno é interpretado e aí nesse sentido eu trago provocações no plano pedagógico como ação política primeiro a descolonização da história do cinema ou dos estudos de cinema por que a aula sobre Griffith tem que ser sobre um grande homem inventor de uma linguagem por que a gente não pode dizer que Alice Blachet fez coisas mais extraordinárias que ele antes dele por que a gente não pode dizer que ele era filho de um fazendeiro que perdeu a guerra da sucessão e tinha um rancor muito grande porque não poderia mais escravizar pessoas negras e que portanto fez um filme que vangloria a Ku Klux Klan e que depois veio um outro filme ou um outro cineasta reagindo a esse nascimento de uma nação que foi o Oscar Michaud essas articulações não estão nos programas de cinema nos programas de cinema e na teoria do cinema e na história do cinema está lá o Griffith como o grande soberano da linguagem cinematográfica no primeiro cinema silenciando a presença de uma mulher e de um homem negro é nesse sentido que eu acho que a gente vive uma crise epistêmica e a gente precisa lidar a fundo com a formação em cinema para que a gente não corra o risco de cometer os mesmos erros que nos levaram à crise em que a gente está hoje porque alguns desses erros foi negligenciar um desses erros foi negligenciar a importância da dimensão epistemicida desse país é desse tamanho o racismo no Brasil o racismo não é uma questão de comportamento é estrutural é institucional é epistêmico outro ponto as teorias do cinema por que a gente precisa das referências autocentradas porque toda a cultura filme que é a ideia de cinefilia estão lá no Henri Langlois por que a gente não pode trazer o Osmane Sembem e por que a gente precisa ser também tão falocento por que a teoria do primeiro cinema não pode trazer a Maia Dering né outra coisa a diversidade do mercado por que a gente fica só numa ideia de mercado por que a gente não pensa nos cinemas produzidos eu sou da APAM e aqui a APAM em Minas Gerais a gente estava discutindo mercado só um parênteses a APAM teve que se virar obviamente o governo nos deixou todos nós do cinema mais ampliados não só pessoas negras a nossa própria sorte e a APAM no momento da pandemia fez o FAPAM o fundo de apoio a profissionais negros e aí a verba do aluguel da sede da FAPAM virou verba para distribuir para as pessoas que estavam passando fome porque as pessoas negras que trabalham com cinema na ponta assistentes de cenografia maquinário etc ficaram sem emprego passando fome e aí a gente fez uma grande ação e conseguimos doações etc no primeiro momento e no segundo momento a Netflix entrou e deu um aporte financeiro grande que a gente eu vou até pegar colinho foram 275 profissionais e 275 representantes legais de empresas que receberam benefícios de 2 mil a 4 mil reais em uma parcela para não passarem fundo né e o governo porque esse governo não está nem para isso e as ações emergenciais não levaram em conta de maneira sistematizada ações afirmativas né então nesse sentido assim quando a gente fala de mercado de que mercado a gente está falando e eu estou falando da Netflix aqui não é para eu falar bem em vangloriar a Netflix que é uma empresa privada que tem seus interesses que está dentro desse capitalismo que nos mói né e que nos comodifica assim e que nos usa enquanto é conveniente para ela mas eu estou falando disso porque boa parte dessas pessoas que foram beneficiadas trabalham sim com o mercado de cinema estruturado mas outra outra parte eu ouvi uma conversa de uma de uma cineasta que tem uma empresa no vale em Araçuaí ela não quer para o filme na Netflix não quer para o filme nem sala de cinema ela está interessada em fazer filmes com as comunidades quilombolas para as comunidades quilombolas num circuito muito específico ali que tem a ver com os pontos de cultura né isso é também reflexo dessa política tão maravilhosa que foi que a gente perdeu infelizmente bom só para encerrar né porque também já falei demais desculpem exceder o tempo é é uma provocação uma última provocação que é o que significa fazer cinema na crise né no sentido de a crise é para quem porque essa moçada que entendeu que o cinema é para ela não vai parar de jeito nenhum e como que a gente acolhe e amplia isso que está na emenda dessa mesa que é a emergência né no que emerge no sentido do que emerge ou do que emergiu então é isso muito obrigado obrigada Tatiana obrigada por compartilhar essa essa visão tão tão importante aqui para né para a gente pensar né com tantas provocações importantes também né para a gente pensar e com isso eu convido né os participantes né quem está aí nos nos ouvindo participando aqui do nosso congresso né já aí fazendo as suas perguntas perguntas pelo que há direto para a mesa é e a gente vai fazer no momento oportuno né e agora eu convido a Ila né para fazer a participação aqui na mesa Ila Obrigada Ângela é antes da gente começar aqui a nossa a nossa palestra que é a nossa mesa de debate as apresentações eu tinha dito que eu gostava de ser a última a falar e agora eu vou ter que me corrigir porque falar depois dessas pessoas todas ficou muito difícil né um pouco complicado porque são falas extremamente importantes e muito muito conscientes né e muito lúcidas e cheia de exemplos do momento que a gente vem passando hoje mesmo né então assim é eu não tenho essa essa experiência e essa expertise toda da Bete da Tatiana do Alfredo mas eu meio que me proponho a compartilhar um pouco da experiência que eu vivi nesse momento que foi justamente entre 2018 e 2020 que foi o início eu costumo dizer que a gente no audiovisual a gente tem um um tempo diferente né porque as coisas elas estão acontecendo todos os dias mas no audiovisual como um todo assim como um segmento estruturado ou se a gente quiser dizer como uma indústria a gente acaba sentindo os reflexos assim um pouco dilatado né então em 2016 quando a gente tem o golpe a gente começa a sentir os efeitos efetivamente de 2016 em 2018 ali quando você tem uma mudança de perspectiva de política para o audiovisual que foi ali a ascensão de Sérgio Saleitão ao Ministério da Cultura e do Cristian de Castro na Ancine então acho que o reflexo de 2016 ele fica muito evidenciado no lançamento da política pública né ali alinhada entre o Ministério da Cultura e Ancine é numa mudança de perfil de investimentos no setor audiovisual e consequentemente isso veio a esbarrar em questões que o Alfredo até mencionou TCU então assim você tem uma tentativa de atender um determinado segmento né você tem a tentativa de forçar uma relação entre os investimentos do setor audiovisual e o setor produtivo audiovisual e isso acaba chamando atenção despertando o interesse de outros setores econômicos e políticos porque também eu acho que é faz parte do nosso esforço mesmo pensar a coisa de uma maneira mais como um todo né como uma engrenagem que assim se você perde a mão em um lugar isso vai provocar reflexos em outro e aí os oportunistas de plantão que estão sempre de plantão vem para criar narrativas em cima de situações muito específicas em que outros tempos poderiam ter sido solucionadas de maneira igualmente de maneira igualmente não mas de maneira eficaz né que não foi o caso que a gente viu acontecer nesse processo de paralisia da Ancine porque para mim isso foi um processo né começou em 2018 em 2019 a gente tem ali uma paralisação efetiva né parou durante dois meses até que o TCU veio a público dizer que não era que não tinha parado e aí a gente tem ali uma reorganização inclusive das associações das entidades de uma articulação política setorial a gente vê ali uma reorganização inclusive com o surgimento de algumas entidades como a PIA PAN que hoje assim não há como você entrar num debate sobre forças políticas dentro do do cenário nacional sem incluir essas duas associações então assim puxando para nossa discussão daqui eu tinha feito uns pontinhos de pauta para poder falar eu vou começar falando dessa questão que a Beth lembra bem assim de como de como educador é um artista e um político do papel da universidade no pensamento crítico eu não venho de uma formação acadêmica da comunicação e do cinema a minha formação acadêmica ela foi ciências sociais antropologia na UNB um departamento incrível ali com alunos herdeiros do conhecimento de Darcy Ribeiro e de tantos outros ali pessoas que vieram de diversos lugares do Brasil então assim eu venho das ciências sociais e ao lado disso eu fiz uma graduação em direito então assim eu olho para o cenário para o ambiente do audiovisual eu vejo questões que para mim são são muito muito claras e que eu acho que é oportuno a gente dizer isso dentro de um ambiente como forcine que é acho que a gente precisa ter uma análise mais qualificada sobre a realidade do que a gente viveu nos últimos 20 anos no audiovisual e acho que a universidade os espaços de saber os cursos de cinema eles desempenham um papel importantíssimo nesse sentido que é fazer uma reflexão crítica efetiva sobre o que foi esse movimento de discussão e implementação de uma agência nacional do cinema que ambiente é esse que precisa ser regulado porque a gente lida a gente principalmente nós que somos produtores a gente vou fazer referência aqui ao Marcelo Iqueda que eu ouvi na semana passada no congresso ele fala a gente luta num território ocupado e a realidade é essa o audiovisual ele disputa num território ocupado com grandes conglomerados econômicos que tem muito dinheiro e muito poder de influência então assim fazer audiovisual no Brasil por si só já é um exercício de resistência você está resistindo e tentando abrir espaços para para acender para colocar um pouco mais de cultura nacional um pouco mais de diversidade então assim acho que uma outra reflexão que é importante a gente também fazer sempre foi o papel das cotas lá no início dos anos 2000 e como isso favoreceu para hoje a gente conseguir fazer um debate mais qualificado sobre o papel dos negros dentro do cinema nacional eu acho incrível que a Tatiana já traga esses dados do festival de Tiradentes porque são realmente são dados muito impactantes a gente olha e fala assim nossa que legal muitas pessoas negras achando modos inclusive são modos muito criativos e fogem um pouco dessa lógica do fazer cinema no modelo que a gente viu o FSA implementar porque assim porque muitas vezes esses profissionais negros eles sequer conseguem acessar os recursos do FSA eles estão estão alijados desse 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 ambiente né assim eu lembro que a Débora Ivanov fez uma pesquisa sobre diversidade 2015 e 2016 foi publicada pela Ancine pelo Observatório do Cinema da Ancine assim você vai olhar para a produção não tinha nenhuma diretora negra nos projetos que foram produzidos pelo FSA em um determinado tempo acho que era 2015 e 2016 não tinha uma diretora mulher negra e tinham dois homens negros assim eram uns números muito impactantes então assim a gente percebe que apesar assim apesar de apesar disso né apesar da gente ter números tão impressionantes sobre a participação de jovens cineastas negros e negras diretoras que vem despontando no cinema nacional a gente ainda está muito aquém desse lugar que é a discussão da política pública que é o lugar que eu que eu gosto de discutir e por isso também fiz esse trabalho de estar no congresso nacional acompanhando algumas discussões durante esse período que antecede a pandemia né porque a gente estava lá as discussões estavam acontecendo e aí chegou a pandemia a gente teve que entrar num momento de suspensão apesar de que todas as articulações continuam aí a gente continua fazendo um movimento de resistência às mudanças tão drásticas que a gente vê todo dia que também é um pouco isso que já foi dito né assim essa luta pela pelo desmonte tanto da cultura quanto da educação brasileira isso é agenda isso não é tipo não é inépcia do do governo não é incapacidade dos gestores não é nada disso até porque muito do corpo técnico que está no serviço no serviço público federal é o mesmo corpo técnico que sempre teve lá né então assim a gente tem algumas cadeiras mais altas ali de gestão é nem os gestores gestores são são concursados públicos também né você tem ali algumas cadeiras de assessoria e de ministros e tal que estão que estão ocupadas com essa política que é a política do desmonte né então assim a gente olha para a Ancine e vê que tem uma paralisia enorme nesse sentido mas a gente olha para a educação CNPq e a Capes tá assim tá à beira do abismo né então também não dá para achar que é só uma uma incapacidade de governar ou falta de planejamento ou falta de proposta política é agenda e agenda do desmonte é necessário assim não necessariamente mas me remete a esse lugar que é uma manutenção do status quo de quem estava lá atrás no poder e se começou a se sentir ameaçado pelas forças que surgiram e que era esperado que essa essas forças se insurgissem mesmo né assim a gente a gente fala hoje num fórum de lideranças de mulheres do audiovisual mas assim tem 20 anos que eu estou discutindo o papel da mulher porque eu fui bolsista da fundação Ford no núcleo de pesquisa de gênero da UNB em 2020 sabe meu pibique é sobre o papel da mulher e a sede moral isso em 2020 a gente continua até hoje discutindo o papel da mulher e a gente continua discutindo o papel da mulher dentro do audiovisual assim aonde estão essas mulheres né e aonde estão assim e aí pra abraçar esse discurso mesmo assim porque eu acho que é necessário mesmo assim aonde estão as mulheres aonde estão as mulheres negras né então assim aonde aonde está situado essas pessoas e que modelos de negócio de produção são esses que a gente vem discutindo enquanto setor mesmo porque alguns modelos de negócio a gente fala a indústria está paralisada a indústria potente tem que entrar dinheiro sim sim tem tem todas essas questões mas assim que indústria é essa aonde está situado esse essa indústria que está tão sofrida né assim porque a gente ouve falar da escassez de recurso mas por entidades grandes robustas bem consolidadas do tipo eixo Rio São Paulo assim cadê uma discussão sobre o que está acontecendo nos outros estados e de que forma esses recursos estão chegando nos outros estados né e aí para para colocar essa questão que eu acho que é super importante e que me remete um pouco essa essa formação do curso de direito é que cada vez mais eu tenho participado de debates e discussões sobre a situação do audiovisual brasileiro e me me chama muita atenção que há uma grande confusão e nesse aspecto assim eu não sei se é se não é se é método se é se não é método se tem se tem uma leitura mais aprofundada sobre isso mas me chama atenção uma grande confusão entre o que é política pública para o audiovisual e o que é o próprio fundo setorial audiovisual né porque assim de certa forma a gente sabe que existem forças produtivas brasileiras também super bem consolidadas e que elas também se apropriaram desse modo de fazer e desse modo de operacionalizar o fundo né então assim eu acho que a gente precisa também ter um debate sobre esses aspectos de uma precisão conceitual mesmo né assim a gente quando fala em condessim a gente está defendendo o que a gente está defendendo o recurso para a produção ou a gente está defendendo a implementação de uma política pública de estado que não assim que seja suficientemente estruturada e que não consiga ser capturada por por desmandos de governo porque também esse é um outro ponto que me chama muita atenção assim de que no Brasil política pública tem sido entendida como política de governo e não uma política de estado e isso também revela uma fragilidade do próprio estado brasileiro né então assim eu acho que a gente tem um trabalho enorme não só aqui dentro desses ambientes da universidade eu acho que a gente tem um trabalho enorme a ser feito porque assim em 2018 eu já falava publicamente de que a gente precisa organizar os trabalhadores a gente precisa reestruturar as bases a gente precisa fortalecer as associações e sindicatos assim hoje eu olho um pouco eu dou um passinho para trás e olho para a situação da universidade dos alunos e volto a pensar que assim que a gente precisa voltar para dentro das universidades reorganizar os alunos não no sentido de dizer o que eles precisam pensar mas no sentido de estimular um pensamento crítico sobre a realidade onde eles consigam também fazer uma releitura do conceito de ser político do que é a política do que é a política do estado o que é a política do governo o que é a política do partido o que é a política da universidade então assim eu acho que a gente precisa fazer parar um pouquinho porque assim a gente está sendo atropelado diariamente num processo de resistência mesmo assim e de sobrevivência porque para mim mais do que resistir é sobreviver e refletir sobre de que forma poderemos avançar sem perder tudo aquilo que a gente já conquistou e com perspectivas mais inclusivas e mais abrangentes de uma forma que a gente consiga reestruturar o que foi perdido incluir e abrir mais caminhos para que outras pessoas também possam chegar e que a gente tenha isso de uma forma estruturada como uma política de estado efetivamente então eu vou encerrar por aqui para a gente poder avançar nosso debate Obrigada Obrigada Ila Obrigada por essa compartilhar aqui a tua né a tua vivência também no setor audiovisual trazendo uma uma outra um outro ângulo né para a gente pensar nesse assunto eu queria agora neste momento enquanto esperamos as perguntas né do nosso do nosso público fazer uma uma rodada com a mesa mas uma rodada livre né porque diante de tudo que a gente né a gente ouviu cada um aí a complexidade do assunto eu sei que vão surgindo questões né pegam um gancho de outro então eu queria deixar aberto né para quem quem quiser quem quiser falar mesmo né tá sem querer nomear ninguém não então vou então vou fazer uma vou deixar uma questão então para todos é voltando para para a nossa para a nossa para a centralidade né da nossa questão da mesa e de diante de do que a gente né ouviu aqui das experiências das vivências né de cada um voltando para a nossa questão né tem uma coisa comum aqui nas falas que é a concordância né de que a gente está passando por um momento é que não é à toa né que tudo está acontecendo é é é uma estratégia também né né desse é do governo que está aí é uma articulação do governo que está aí e e aí pensando é no nosso tema né da resistência no momento né de resistência de emergência é vamos fazer uma síntese né como que a gente faz então a nossa estratégia deste lado né acho que aqui no bate-papo aqui no chat acho que foi o professor João Paulo que até falou em contra-estratégia como é que a gente pode fazer isso pensando né nessa articulação da formação com a articulação política quem quer falar eu quero alguém tinha aberto o microfone eu quero falar de uma coisa de de uma reação de não voltar naquele ponto de uma de qual crise a gente está falando né pontuando essa dimensão dessa racialidade assim porque é muito curioso e é isso que eu tenho articulado na minha pesquisa essa dimensão primeiro assim a semelhança das estratégias do que está acontecendo hoje com o que sempre houve porque se a gente tem esse quilombo cinema esse aquilombamento no plano ideológico né como como diz Beatriz Nascimento uma possibilidade nos dias da destruição e ela vai fazer isso de um jeito muito bonito assim dizendo lá de Palmares depois como isso irriga ideologicamente o movimento negro e agora no cinema me parece que é isso que está acontecendo também né na pesquisa na crítica na realização em atuações políticas mais institucionais pessoas negras conectadas para sobreviverem a algo nesse sentido de uma possibilidade nos dias da destruição no caso específico da PAN a PAN funciona como uma irmandade a exemplo das irmandades século XVII século XVIII século XIX são soluções antigas aparentemente eu estou falando de coisas que não estão cristalizadas no passado porque essa ideia de um problema que é do passado não se aplica aos problemas que a gente está vivendo hoje nessas dimensões entrelaçadas de crise por isso que são soluções que sempre tiveram aí porque são problemas que sempre tiveram aí né então eu quero só reforçar essa provocação para o entendimento de que pensar a dimensão da racialidade nesta crise de agora é uma oportunidade para a gente avançar e não correr os riscos de chegar ao ponto em que a gente chegou porque a gente chegou nesse ponto porque que porque que uma associação que pensa mercado funciona como uma irmandade como do século XVIII porque os problemas do século XVIII estão aqui ainda a ideia de progresso desse Brasil que está na nossa bandeira é excludente e a gente está numa oportunidade incrível de pensar como sair dessa crise e como sair de uma dinâmica histórica cristalizada excludente né então é só assim reforço da provocação porque solução não tem não a gente tem as soluções micro porque é o que nos cabe nesse momento é para a gente se proteger e como eu disse que é uma situação muito real como ajudar pessoas como nós a não passarem fome porque é isso metade da população brasileira a gente está discutindo cinema mas metade da população brasileira está em segurança alimentar e 75% dessas pessoas são negras obrigada eu posso Alfredo essa pergunta boa e aproveitar a fala da Tatiana também que traz questões fundamentais eu acho que bom enfim todas as falas aqui né acho que apontavam questões são muito potentes para se repensar desafios da formação audiovisual do ponto de vista de uma ressignificação do ponto de vista de conteúdos do ponto de vista de incorporação de aspectos da relação entre o audiovisual a política a cidadania a questão racial a questão de gênero acho que muitos eu comecei falando de crise de democracia mas eu acho que tem isso que Tatiana diz uma crise civilizatória que vai além do Brasil muitos falam até de uma grande mutação mesmo no plano internacional e a possibilidade real de um ciclo autoritário no plano a gente pode correr riscos em escala global de perder uma série de conquistas civilizatórias da ciência de direitos que vinham sendo conquistados por muita luta dos movimentos nos últimos séculos algumas pessoas mais pessimistas apontam até para uma mutação no sentido de uma volta muito forte de um espírito mais autoritário com essa mistura de capitalismo sem regras financeirizado com a emergência de uma nova direita muito organizada de uma nova extrema direita que tem outra feição e que está se organizando internacionalmente com esse capitalismo neoliberal organizado então tem uma coisa nova e muito forte muito potente que diz respeito eu acho que nos coloca o desafio de preparar os estudantes trazendo para o nosso métier eu acho que tem uma insuficiência nessa questão da formação empreendedora eu acho que nós houve um rescaldo da política dos avanços da política recente com os eventos de mercado com a ideia da produção do conceito de produção de uma perspectiva a crítica da ideia de empreendedorismo no Brasil você prometer para um empreendedor brasileiro na área audiovisual de que simplesmente ele ser empreendedor ele vai encontrar um mercado de trabalho desenvolvido ele vai poder falávamos isso ontem na discussão da produção da disciplina de produção com a rede de professores de produção é vender uma ilusão porque na verdade ser empreendedor no Brasil lidar com quem monta uma produtora para trabalhar com audiovisual lidar com editais ele tem que ser ao mesmo tempo alguém que vai lidar com relações trabalhistas ele vai ter que lidar com mercado e financiamento privado e público ele vai ter que lidar com legislação com lobby e com articulação política local estadual e federal ele tem que entender que é parte de uma cadeia de interesse global onde o Brasil é um forte mercado de consumo porque senão ele simplesmente é destroçado nesse processo então me parece que a nossa formação tanto do cinema olhando para a história do cinema brasileiro que é uma história muito rica em termos de aprendizados ciclos de tentativas de construção do campo ela precisa incorporar mais essa discussão sobre o campo no seu conjunto incorporando o aspecto econômico o aspecto social racial de gênero trazendo complexidade para a compreensão das relações econômicas das relações de poder institucionais para que esse aluno egresso seja ele cineasta produtor crítico ativista técnico ele tem elementos para entender que esse mercado ele não está dado ele é um mercado em disputa e ele depende de um campo democrático ele depende de uma atuação cidadânica ele depende de uma série de ferramentas para que ele possa exercer a cidadania dele eu acho que aí é um aspecto e faço aí eu acho que até eu acho que aí tem uma tem uma apesar né e fomos parte disso né dessa construção dessa política audiovisual que reconhecemos avanços muito importantes eu acho que um aspecto é em eventos de mercado onde fui muitas vezes ao Rio Content etc e tal uma sensação às vezes um pouco ilusória de que esse mercado estava formado e que esse mercado era uma espécie de chegada a um paraíso de um capitalismo local audiovisual onde as pessoas iriam vender seus projetos e ser recebido por canais então acho que isso não é verdade né a gente precisa colocar essas questões para construir uma indústria local que gere emprego para os brasileiros para as brasileiras para os que trabalham na área é preciso ter uma construção de política pública é preciso ter uma ação soberana geopolítica é preciso ter diplomacia é preciso ter iniciativas as universidades tem que estar fortalecidas porque senão somos simplesmente nós fornecemos consumidores e acho que esse é um aspecto fundamental do projeto que está em curso inserir o Brasil na economia mundo numa perspectiva neocolonial onde nós entramos fornecendo na área cultural consumidores para a indústria globalizada hoje nos streamings pagamos 20, 30 reais por mês que são valiosos se você coloca numa escala somos um mercado interessantíssimo para Spotify Amazon em troca eles colocam umas migalhas que os produtores não podem dizer isso que eu vou dizer aqui mas eu posso que é o seguinte os produtores mesmo médios e grandes hoje estão com dificuldade tendo que se transformar em meros produtores de serviço para os streamings claro que a dificuldade deles é bem menor do que os que estão excluídos dos que estão trabalhando na resistência da produção independente mas mesmo as grandes produtoras hoje tem como opção prestar serviço isso significa produzir um conteúdo brasileiro entre aspas em termos de língua de cultura mas a propriedade intelectual econômica pertence a uma empresa estrangeira essa é uma discussão muito boa o que faz um filme ser brasileiro é só a língua os atores o roteiro ou a propriedade intelectual ser brasileira é importante também acho que essa é uma discussão muito boa porque para fazer em sala de aula porque a primeira resposta certamente é é brasileiro porque são afinal roteiristas diretores mas se essa propriedade pertence a uma empresa que está em Miami isso gera que contradição porque as receitas dividendos e aquilo que retroalimenta e gera emprego e renda e esse aspecto nós não não podemos desconsiderar né para um aluno que sai para o mercado de trabalho qual é a perspectiva de trabalho e lá na frente previdência como é que essas pessoas vão se aposentar como é que elas vão envelhecer né se a geração de receita não é não acontece nesse território com essa população então essas questões se cruzam economia sociedade questão racial questão de gênero questão de desigualdade e isso eu acho que os cursos precisam trazer esses elementos de maneira integrada né na história do cinema brasileiro na história das políticas públicas e problematizando isso em sala de aula para que o aluno perceba que seu futuro e a sua independência econômica e a sua possibilidade de sobreviver dessa atividade está ligada a ele compreender isso de maneira muito clara se ele quiser ter autonomia se ele quiser trabalhar com esse assunto né eu tento tratar às vezes dessa forma de sala de aula eu não converso assim às vezes muito franca dizendo gente vamos falar do que é o mercado de trabalho do que é esse futuro né eles são cobrados em casa né os pais e aí como é que é trabalhar com isso vai vocês vão ter um salário vão ter como é que vocês se remuneram né é PJ ou é CLT né nós não temos CLT na nossa atividade né os alunos saem para montar MEI montar PJ o que é a previdência para eles eu estou jogando aqui questões mas eu acho que muito estimulado por tudo que essas falas maravilhosas das minhas colegas aqui de mesa me estimularam a pensar enquanto eu ouvia todas essas falas incríveis que eu acabei de ouvir então só para continuar a roda obrigada Alfredo posso falar e eu te convidar Ila justamente por esse gancho do Alfredo eu me lembrei que o quanto é importante também a articulação com os agentes políticos né quando a gente está falando de política pública de articulação política eu acho e como os alunos tem que entender essa importância também né eu acho que por aí tem acho que tem duas coisas tanto da fala tem uma coisa da fala da Tatiana e uma coisa na fala do Manivic para mim é muito claro que é assim se a gente tem problemas estruturais como a gente tem problemas estruturais no Brasil a gente tem problemas de formação desde o desde o início mesmo né de formação de sociedade a gente tem problemas estruturais a gente hoje em 2021 a gente não pode querer resolver as coisas como a gente resolveu no passado né assim a gente tem que olhar para a realidade tão dura quanto ela é e assim e não me canso também de dizer que hoje em 2021 eu sinto ares da década de 80 no sentido de insegurança instabilidade econômica instabilidade de governo assim me dá um uma nostalgia de década de 80 que a gente não sabia muito bem onde a gente estava e para onde a gente ia né e assim e a gente conseguiu na década de 90 depois de uma série também de desmontes né porque assim parece que essa coisa do desmonte ele é um pouco cíclico a gente teve desmonte do cinema na década de 90 a gente teve ali um período de sucateamento das universidades públicas também porque eu lembro que quando eu entrei na universidade esse era o debate do sucateamento das universidades públicas então assim eu acho que a gente vive as voltas com os problemas porque a gente não consegue eu sei que as mudanças elas são graduais e a gente no Brasil a gente tem um problema de cultura mesmo assim a cultura do colonizado e o Manevi falou em neocolonialismo mas para mim está muito mais para o neoimperialismo ali onde é a coisa do império mesmo divisão de mercados e assim a gente o mundo inteiro virou uma grande África das empresas que hoje detêm que é as empresas que detêm a comunicação porque hoje viver no mundo hoje e principalmente em períodos de pandemia restou comprovado isso a gente se comunica audiovisualmente a gente nem tem estado nos mesmos lugares a gente tem estado através de de tecnologia e de telas se relacionando então assim a gente virou uma grande um grande mercado consumidor a ser explorado a ser desbravado e enfim e tudo que ficar nesse caminho está atrapalhando e as políticas vão ser no sentido de cada vez mais retirar direitos propriedades esvaziar debates então assim eu acho que tem esse aspecto que a gente a gente pode avançar no sentido de que a gente já já tem algumas marcas das experiências passadas então a gente pode começar a colocar as coisas de uma maneira mais mais clara objetiva né até uma discussão entre vamos aqui discutir política pública política pública estruturada assim assim assada e os objetivos da política pública são esses vamos discutir subsídios de setores vamos olhar para todos os subsídios porque todo setor econômico no Brasil é subsidiado e aí não dá para misturar política pública com subsídios subsídios investimentos financiamentos é uma dimensão da economia política pública é uma outra dimensão da economia né então assim eu acho que e mais do que isso vamos entender quem são os agentes e os atores que estão nesse tabuleiro de xadrez lutando qual é o papel do lobby ao invés da gente demonizar o lobby eu acho que a gente tem que formar lobistas sabe a gente tem que se apropriar dessa linguagem e falar assim alunos pessoas tanto da área de ciência política quanto direito quanto da comunicação que tem habilidade no trato político tem que se empoderar desse lugar e começar a fazer as relações governamentais esse é um campo a ser explorado né então assim eu acho que se a gente começar a olhar de forma generosa para esse setor econômico e as suas particularidades dentro do que é o setor econômico onde está a política pública como é que se faz uma democratização real né de não só incorporação de talentos e de mão de obra mas como você posiciona esses talentos e essa mão de obra no seu mercado e uma discussão que é para ontem sobre direitos patrimoniais e direitos autorais né que a gente está se devendo então assim acho que a gente tem um universo aí de possibilidades sempre pensando que a gente precisa reestruturar a nossa a nossa base e aonde está a base do setor audiovisual estão nas universidades nos cursos técnicos é a partir dessa geração de alunos que estão chegando agora que a gente vai conseguir criar uma uma consciência maior para que eles possam no futuro usufruir da liberdade de escolher se quero ser meramente prestador de serviço ou se eu quero empreender Obrigada Aila Ah Beth antes só um minuto antes de passar a palavra só lembrando que a gente está se encaminhando para o final da mesa e eu queria convidar quem quiser fazer alguma pergunta quem está nos assistindo quiser fazer alguma pergunta está na hora no momento ainda dá ainda dá tempo vamos ouvir a Beth eu acho que as falas anteriores a gente está aqui confirmando falando confirmando a fala anterior mas são acho que tem um movimento mais geral aí que é político que é da ordem da política assim da política do seu conceito mais pleno assim né o exercício do coletivo e tal mas eu estou muito convencida eu sou muito mobilizada por essa perspectiva da Tatiana hoje assim acho que não tem as saídas são assim essa resposta ela é dura né a pergunta aí que a Anja colocou acho que tem um movimento de colocar a política como um gesto definidor da vida humana de qualquer né a gente vive num país que a política foi criminalizada então a gente está muito oprimida e sufocada por essa esse grande movimento que é um movimento fascista articulado pela mídia nacional né que acabou no primeiro momento tirando a Dilma do poder enfim tudo que a gente sabe mas eu estou muito mobilizada por essas questões que a Tatiana nesse momento que a Tatiana trouxe mas muito envolvida com essas questões inclusive muito provocada pelos alunos que os alunos têm tensionado todas as estruturas essa juventude por mais que haja um discurso de que essa juventude enfim tem vários discursos aí dando conta da passividade da juventude e tal é um equívoco porque essa tensão da ordem da diversidade ela está muito clara né muito presente então e mais do que qualquer outras questões está relacionado com a questão do conhecimento mesmo não dá para você se movimentar do mundo se você não se coloca nessa dimensão aí da questão da negritude da questão do povo indígena não tem mais a gente esgotou enquanto eu no caso mulher branca e de um lugar de privilégios né há um esgotamento de compreensão do mundo não tem eu não tenho como construir nenhum tipo de proposta de experiência se você não se dá conta dessas dimensões de uma cultura da diversidade sabe eu estou muito mobilizada tem todas essas questões dessa ordem mais pontual né a ilha dessa questão aí dos talentos né do talento para fazer o lobby do talento para várias questões que a gente tem que que com generosidade porque também a gente de esquerda se recusou durante muito tempo isso a gente sabe também a lidar com a questão do mercado né a gente tem um problema aí como se mercado fosse uma coisa fora da experiência humana né como o mercado está ali e a gente está olhando para o mercado porque esse olhar é um olhar de privilégio do né essa distância que a gente construiu para o mercado é o lugar de um intelectual privilegiado branco com essa essa trajetória enfim é muito complexo o fato é que a gente não tem como construir nenhum movimento de de saída para o que a gente está aqui sem fazer política e a política da mais diversa possível eu não não consigo eu não sei se é porque eu sou de uma geração de fazer política organizada eu não consigo ver a vida ser um exercício da política né agora obviamente que temos que discutir aí todas essas questões relacionadas com fazer a política neste país que se chama Brasil né obrigada Bete é isso aí a vida é política né não tem como fugir então a gente está chegando no nosso horário eu queria então convidar né cada um cada uma a fazer a sua fala final né de despedida infelizmente a gente tem que se despedir né o fórum continua ainda tarde e a tarde e noite né e queria muito agradecer cada fala cada colaboração cada partilha aqui nessa mesa com questões tão importantes tão prementes tão potentes aqui e tão urgentes né e então deixo aberto aqui para para as falas finais vamos pela ordem né para não ficar aquela quem vai vai Alfredo pela ordem alfabética muito obrigado Alforcine obrigado você Angela que moderou esse encontro né Tatiana e lá Bete né Tainá foi um prazer estar com vocês tempo curto para tantos assuntos poderíamos ficar aqui com muito mais tempo mas acho que foi essencial esse encontro para a gente tecer aí levantar poeira e questões importantes para essa nova etapa eu queria só aproveitar esse meu último minutinho para dizer que essa iniciativa do livro né que eu organizei depois da última sessão de cinema foi exatamente também no sentido de tentar suprir um pouco algumas lacunas de bibliografia de livros né e publicações que possam discutir esses aspectos da política pública do Brasil e da questão da relação audiovisual e democracia que eu acho que é um tema que também tem que ser aprofundado né na compreensão da produção audiovisual qual o lugar da democracia nesse aspecto então eu vou deixar um link aqui sobre uma matéria que saiu na carta capital sobre o livro para divulgar e pedir o apoio de vocês na divulgação também para que ele possa ser discutido né trazendo aí todas essas pessoas 40 personalidades do cinema que falaram para a gente então deixo aqui esse link e agradeço muito eu não sei se colocar aqui no chat vai para acho que vai para todo mundo eu vou jogar aqui é uma matéria que são farofafá né do livro falando dessa questão da crise mas sobretudo agradecer aqui e que muito feliz de estar nessa mesa de mulheres né companhia de vocês e de poder participar e aprender e a gente poder tirar coisas aqui em conjunto para a próxima etapa então obrigado agradecer a conversa foi uma manhã maravilhosa assim e enfim deixar um abraço a todos agradecer o Forcine e convocar para que a conversa continue fazer novos encontros porque tem chão um beijo para vocês também quero agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo muito aprendi demais hoje já estou abrindo o link ao frente e reforçar duas coisas assim primeiro em função do que o Forcine tem feito né a importância da produção de dados para a gente entender essa dimensão dessa vida vivida nesse mercado ou essas os resultados e as necessidades das ações políticas né e também falar que eu faço parte também do Oficine que é o Foro Itinerante do Cinema Negro então são Janaina Oliveira Kenner Freitas Janaina Damascena e eu nossas pesquisas e essas discussões algumas que eu coloquei aqui estão lá no site que a gente vai lançar a cara nova dele agora esse mês então é acompanhem lá Foro Itinerante do Cinema Negro quem quiser seguir a conversa também e espero que a gente consiga se encontrar em outros momentos né muito obrigada pelo convite mais uma vez eu só sou gratidão assim foi uma oportunidade incrível ouvir Tatiana Bete o Alfredo já era fã do Alfredo antes agora ouvindo ele falar achei incrível assim acho que a gente tem a gente tem muito muito pra trocar e acho que é uma construção mesmo né assim acho que a gente tem um processo de construção política aí muito grande pra sedimentar eu sempre esse ano passei o ano também batendo na tecla de que o plano nacional de cultura acabou em 2020 2021 a gente ainda tá um pouco desorganizado então assim fico insistindo nessas questões que eu acho que são importantes a gente mobilizar todas as pessoas alunos professores fazedores de cultura produtores né então agradeço muito a oportunidade de poder falar aqui Angela Aleteia Tainá e no mês que vem a gente começa uma pesquisa sobre mapeamento das entidades do audiovisual que a Angela tô na torcida pra ela voltar a entregar integrar nosso grupo e é isso assim tô à disposição qualquer coisa só chamar a gente mobiliza obrigada obrigada aí lá então quero agradecer muito realmente né aos participantes da mesa por proporcionado essa essa conversa maravilhosa muito rica que mostrando a complexidade da coisa mesmo né que a gente enfrenta mas é um desafio que a gente tem que realmente enfrentar né e resistir sempre então agradeço muito agradeço também ao público né que os os participantes do fórum né em si como um todo que que nos ouviram né e nos acompanharam e também quem participou quem fez interação pelo chat né e então nosso agradecimento agradeço em nome do Porcine lembrando que o Porcine está lançando a segunda fase do mapeamento de diversidade nos cursos de cinema e audiovisual no Brasil que tem por objetivo mapear os corpos de centes de todos os espaços de formação em cinema e audiovisual brasileiros as informações coletadas subsidiarão a criação de um documento contendo diretrizes para implementação de políticas para a diversidade nas escolas de cinema e audiovisual do Brasil o link de acesso ao questionário está sendo divulgado nas redes sociais do Porcine vejam lá então respondam está disponível no site do fórum na aba mapeamento segunda fase então participem é rápido é anônimo e é o primeiro passo para combater as desigualdades é realmente conhecê-las então obrigada aguardamos vocês na próxima mesa às duas horas e aí Obrigado.